Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Quem trabalha como motorista de aplicativo já pode se formalizar como microempreendedor individual, uma garantia de acesso a benefícios previdenciários. A estimativa é de que 600 mil motoristas façam adesão ao MEI. Há quatro anos, Paulo trocou a profissão de professor pela de motorista de aplicativo. Foi o jeito encontrado para contornar a crise e garantir a renda, mas ele nunca se sentiu seguro com a nova ocupação. Todo profissional que trabalha de aplicativo, ele não tem vínculo com as empresas, nós somos prestadores de serviços. Não tendo nenhum tipo de vínculo, nós estamos à mercê da informalidade. Uma resolução do Ministério da Economia permite que motoristas de aplicativos se enquadrem como microempreendedores individuais e passem a ter a garantia de todos os direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Para ser MEI, é necessário ter faturamento anual de até R$ 81 mil e fazer pagamentos mensais fixos no valor de R$ 54,90. R$ 5 são destinados ao pagamento de ISS, o Imposto Municipal, e o resto vai para a contribuição do INSS, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Hoje ele vem, passa a fazer parte de um grande programa nacional, acho que é um dos maiores programas de inclusão produtiva do mundo, onde as pessoas vêm, se formalizam, tem todo um kit previdenciário, tem um valor fixo de tributo. Até agora, a única possibilidade que os motoristas de aplicativo tinham para regularizar suas atividades era trabalhar como profissionais autônomos. Só que, neste caso, os descontos são bem maiores, podendo chegar a até 11% apenas com o INSS. Por isso, poucos deles contribuíam com a Previdência Social, situação que pode mudar agora, com a possibilidade deles se tornarem microempreendedores individuais. Paulo pretende se formalizar o mais rápido possível. Desta forma, agora, eu posso recolher e ter o direito, do tempo que eu estou dedicando aqui, dirigindo para os outros, ter o direito também de, no futuro, contar para o meu tempo de aposentadoria. Três terminais portuários foram leiloados hoje na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. Dois terminais no Porto de Santos e outro no Porto de Paranaguá, no Paraná. Os empreendimentos fazem parte do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Ao todo, foram arrecadados R$ 148,5 milhões, Mas são esperados investimentos de R$ 420 milhões nos 25 anos de arrendamento desses portos. Desde o início do ano, o governo já realizou 26 leilões entre portos, ferrovias, rodovias e distribuidoras e geradoras de energia. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto